Novidade no mercado de vans! A Mercedes-Benz acaba de lançar a nova Sprinter van passageiro com entrada pela porta dianteira. Olha só! A Mercedes-Benz lança no mercado brasileiro a nova Sprinter van passageiro 19 mais 1 com entrada pela porta dianteira. Com capacidade para 19 passageiros, a Sprinter 19 mais 1 é ideal para quem busca otimização logística, conforto e tecnologia. Com esse produto, a marca oferece uma nova solução de mobilidade, principalmente para fretamento e turismo, acreditando no potencial do mercado brasileiro. Esta nova configuração oferece a entrada dos passageiros pela porta dianteira ao lado do motorista, com corredor livre até a última fileira de bancos, permitindo a acomodação mais rápida dos passageiros em seus assentos. Desta forma, a Sprinter 19 mais 1 apresenta uma nova experiência aos passageiros, incluindo embarque, trajeto e desembarque. O veículo contempla ar-condicionado traseiro com difusores multidirecionais, display digital para controle de temperatura, assentos sofisticados que prezam pelo conforto dos passageiros e bagageiro duplo nas laterais da van. A Sprinter 19 mais 1, com a entrada pela porta dianteira, conta com diversos equipamentos de série, como assistente de fadiga, assistente ativo de frenagem, ar-condicionado mais eficiente, direção elétrica, piloto automático, keyless start, novos compartimentos, ABA e entrada USB-C. Sem restrição de circulação nos centros urbanos e com mais agilidade no embarque e desembarque de passageiros, A versão oferece uma solução ideal para empresas, empreendedores, frotistas e autônomos que precisam transportar até 19 pessoas. Esta nova versão é equipada com exclusivo sistema eletrônico de estabilidade ESP adaptativo, que mantém o veículo estável, mesmo em curvas acentuadas, e manobras de emergência em alta velocidade, trazendo mais segurança para os ocupantes do veículo. O veículo também conta com assistente ativo de frenagem, tecnologia exclusiva da Mercedes-Benz, que identifica objetos estáticos e móveis na via, além de pedestres e ciclistas. A Sprinter van passageiro 19 mais 1 já está disponível nas concessionárias da marca em uma única versão, com seis variações de cores, sendo duas na cor sólida e outras quatro metálicas. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma